Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, vídeo de perguntinhas e respostas, boa de conversa, ela perguntou como é que a gente faz pro blog crescer. Antes de você ouvir a resposta, você já clica aí no curtir, se inscreve aqui no canal, né? Se você tiver alguma perguntinha também pra mandar, pode mandar que a gente tá aqui pra ajudar. Sim, não tem uma dica, né? Não tem um... um boom, né? Aliás, pra nada, né? Mas assim, a gente tem detalhes que assim, dão certo pra todo mundo. O próprio layout, a própria letra, o próprio fundo, né? O fundo escuro ele cansa mais a vista, né? Então é indicado sempre um blog mais claro, né? Um fundo branco, um fundo mais neutro, cores gritantes, qualquer coisa que pisque, música que rola automaticamente. Isso é uma coisa que normalmente afasta as pessoas de um blog, né? Então assim, se você quer mais visita, você tem que acertar alguns detalhes, né? E isso tudo assim, você tem várias dicas, vários tutoriais na internet que mostram aquilo que é mais agradável aos olhos, né? Essa é a primeira parte, né? Por quê? Porque quando uma pessoa chega num blog, né? Ela tem que ser atraída visualmente, ela tem que gostar daquilo que ela vê, né? Ela tem que se sentir à vontade. Então quando ela entra num blog e visualmente aquilo tá bonito, visualmente aquilo não é poluído, aquilo não é assim, sabe? É irritante. A chance dessa pessoa ficar é muito maior, claro. Depois vem aquele básico, né? Que é um português bom de se ler. O texto tem que ser assim, intrigante, ele tem que ser aconchegante, ele tem que ser receptivo, ele tem que ser assim, esclarecedor. Então seja que tema que tem essa sua postagem, ela tem que deixar a pessoa que tá lendo, como é que se diz? Ela tem que encontrar aquilo que ela buscou, né? Ali tem que ter todas as informações sobre aquele tema que você tá falando. Por exemplo, você fez uma resenha de um produto, né? Ali o ideal é que você tenha todas as informações sobre o produto, né? É a fórmula, é onde que essa pessoa encontra esse produto, um site de repente de vendas. Não só a tua opinião sobre o produto, né? Vai ser sempre importante você ter nesse post todas as informações que qualquer pessoa possa precisar, né? Então assim, quanto mais completa a tua postagem melhor, quanto mais informativa melhor, as tuas imagens elas tem que ser assim, nítidas, né? As tuas imagens elas tem que ser claras, elas tem que corresponder sobre o tema do teu post, né? E assim, eu vou te dizer que a dica assim, mais importante, né? Todas essas dicas que a gente encontra na internet, né? Sobre melhoria do layout, sobre melhoria da postagem, o título chamativo numa postagem, né? Sempre atrai mais as imagens que são importantes, enfim. Tudo que a gente encontra na internet, toda dica que a gente encontra na internet, ela não vai ser nada se você não tiver frequência, né? Então assim, se você faz uma postagem maravilhosa, impecável, o teu blog é perfeito, mas você tem uma postagem a cada mês, uma postagem a cada 15 dias, não importa que seja a melhor postagem do mundo, esse blog vai ficar sem visita. Essa é assim, a coisa mais importante que você tem que ter, né? Se você tem um blog que tá informando alguma coisa, né? Enfim, você tem que ter frequência, né? A frequência é o detalhe mais importante. Quanto mais você escreve, mais pessoas visitam, mais pessoas encontram, né? E aquilo dali vai crescendo, né? Quanto mais visita um blog tem, mais visita ele atrai. Mas pra que você atraia mais visita, é preciso que você dedique seu tempo ao blog com frequência, né? O ideal é que você tenha posts assim, dia sim, dia não, no máximo, né? Os blogs mais lidos no mundo todo, normalmente eles têm frequência diária, né? Então assim, se você posta assim, mas olha só, todo dia não dá. Eu sei o quanto é difícil, né? Eu às vezes tento isso no blog, eu sei da dificuldade que a gente tem de manter uma notícia ali diária, né? Mas assim, pelo menos dia sim, dia não, sabe? Ou pelo menos assim, mantenha uma rotina, né? Segunda, quarta, sexta e domingo sempre vai ter uma postagem, sabe? Até porque o teu leitor, ele se condiciona a ter uma notícia nova naquele determinado dia. Que esse é o ponto chave, assim, pra que um blog tenha muita visita realmente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha aí pra ajudar a mamãezica aqui. Se inscreve aqui no canal e acompanha aí todas as redes sociais, tá bom? Beijo, gente! Tchau! Tchau!